Os vulcões podem ficar adormecidos por séculos, porém, podem acordar com a fúria avassaladora. Sua força pode queimar, esmagar e mudar o clima do nosso planeta. Mas, será que esses gigantes da natureza também podem ser encontrados aqui no Brasil? Será que existe alguns vulcões adormecidos em terras brasileiras? O Brasil estende-se da Bacia Amazônica, no norte, até os vinhedos e as gigantescas cataratas do Iguaçu. Rico em mistérios e várias curiosidades, muitos lugares ainda não foram totalmente explorados. E por esse motivo, muitos se enganam ao pensar que já sabemos de tudo sobre essa vasta terra brasileira. Mas, por algum momento de sua vida, você já parou para imaginar o que pode estar escondido abaixo de nossos pés? Segundo especialistas, a nação brasileira atualmente não possui mais vulcões ativos. Mas, e se eu te dissesse que em 1896, aqui no Brasil, o vulcão ficou ativo por um mês? Ao olhar no topo de cada montanha, é fácil imaginar que lá pode estar trancado as forças mais brutais e avassaladoras do mundo. Contudo, vulcões e montanhas podem ter processos de formação geológica diferente. Apesar de que um vulcão é uma montanha, nem toda montanha é um vulcão. Essas são forças que fazem parte desde o início da criação da Terra, e que poderiam facilmente destruí-la. Os vulcões são as mais poderosas forças da natureza. Uma única erupção poderia facilmente engolir paisagens inteiras através do fogo, escurecendo todo o céu, mudando o clima por muito tempo. Uma erupção desse nível aqui no Brasil seria um grande problema. Mas, será que isso seria possível? Na região de Uatumã, no Pará, existe um monstro de 22 quilômetros de diâmetro, que já foi um vulcão ativo há quase 2 bilhões de anos. Seu cone já chegou a alcançar 400 metros de altura durante suas erupções, mas isso ocorreu há muito tempo atrás, e atualmente ele se encontra em nativo. A história do vulcão que você irá ver no vídeo de hoje aconteceu em 1896, aqui no Brasil, e foi responsável por atrair turistas do mundo inteiro, se tornando uma verdadeira atração turística da cidade. Várias pessoas saíam de suas casas só para presenciar o vulcão brasileiro em atividade, mas não demorou muito para que especialistas descobrissem o que realmente estava acontecendo em solo brasileiro. Eu sou o Thiago Moussato e você é muito bem-vindo aqui no Segredos. Se você gosta de conteúdos de curiosidades, mistérios e histórias, em breve começaremos uma série aqui no canal. Por isso, deixe o seu like no vídeo e se inscreva aqui embaixo. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Fazendo isso, você passará a receber os nossos vídeos que são postados toda semana. Era 29 de dezembro de 1896, um dia comum como todos. Porém, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Operários da Comissão de Saneamento de Santos trabalhavam na implantação de um complexo de sistemas de esgotos no bairro. A equipe perfurava um poço com uma sobra, quando, de repente, algo estranho aconteceu. Após colocar em um tubo de aproximadamente 17 metros, uma forte corrente de ar saiu pela tubulação, como se algo lá embaixo tivesse despertado no mesmo instante. Enorme quantidade de gás vazou do buraco que remetia um som estridente. Imediatamente, aquilo criou uma lama avermelhada e uma chama no tom amarelado. As chamas eram tão intensas que chegaram a atingir 10 metros de altura. E tudo isso aconteceu no bairro do Macô. O local ainda era uma área pouco habitada na cidade. Os moradores da região acordaram assustados com o barulho e o malvoroço causado pelo fenômeno do vulcão do Macô. Na manhã seguinte, as chamas só se intensificavam e não se apagavam. O que trouxe muitos curiosos para conhecer o tal vulcão do Macô. O tal vulcão do Macô no Brasil foi o primeiro ponto turístico da região. As companhias de bondes criaram linhas especiais que levavam até o bairro de Macô. As empresas de navegação também começaram a levar as pessoas que queriam ver o fenômeno mais de perto. Além de outras que iam a pé para assistir o espetáculo. Não demorou muito para que muita gente conseguisse faturar com essa situação. No caminho até o vulcão Macô, muitas pessoas implantaram barracas vendendo amendoim, bolinha de fubá, pamonha, limonada, pastéis e entre outros. A imprensa de todo o estado de São Paulo noticiou sobre o vulcão do Macô. E mais de 8 mil pessoas chegaram a ir até a primeira atração turística de Santos. Mas o suporto vulcão estava com seus dias contados. Com o tempo, a chama foi só se apagando e logo desapareceu por completo. Aquilo, na verdade, foi ocasionado por um gás semelhante ao que acontece no Poço de Darvasa. O deserto de Karakum, no Turcomenestão. Uma cratera com 70 metros de diâmetro. E produz um fogo que não se apaga. O fenômeno realmente parece um vulcão em erupção. E foi mais ou menos isso que aconteceu aqui no Brasil. Claro, com algumas diferenças. Porém, já faz 50 anos que o Poço de Darvasa está queimando. Enquanto o vulcão de Macô, aqui no Brasil, durou apenas um mês. Mesmo após a descoberta de que tudo aquilo era um bolsão de gás, o local já estava popularmente conhecido como o vulcão de Macôco. E permaneceu sendo chamado dessa forma. Não se sabe o local exato onde estava o vulcão de Macôco. Já que não existia arruamento. Mas acredita-se que era perto de onde está o complexo da Companhia Docas do estado de São Paulo. Sendo assim, atualmente, no local, está construída casas e imóveis industriais. Se você mora perto do local, muito provavelmente já ouviu falar sobre ele. Mas coloca aqui nos comentários o que você acha. Será que existem vários outros lugares como esse aqui no nosso país? Eu, particularmente, tenho certeza que sim. Basta apenas encontrar. Mas deixe aqui embaixo a sua opinião e coloque aqui também se você conhece algum lugar assim. Eu, mais uma vez, vou ficando por aqui e te aguardo aqui na tela final. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho